Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. Você sabe como usar which, what, where, why e when? Essas são as question words, os pronomes interrogativos do inglês. Listen and repeat. Which, qual, quais? Which of those girls is your girlfriend? Qual daquelas meninas é a sua namorada? Which are the best libraries of this city? Quais são as melhores livrarias dessa cidade? Which t-shirt do you prefer? The yellow one or the blue one? Qual camiseta você prefere? A amarela ou a azul? What, o que? Que. Listen and repeat. What time is our flight? A que horas é o nosso voo? What were you doing in the bank? O que você estava fazendo no banco? What do you want to drink? O que você quer tomar? Where, onde? Where do you live? Onde você mora? Where does your mother work? Onde a sua mãe trabalha? Where are we having dinner tonight? Onde iremos jantar esta noite? Why? Por que? Why were you crying? Por que você estava chorando? Why are you late? Por que você está atrasado? Why didn't she talk to him? Por que ela não falou com ele? When? Quando When did you finish the college? Quando você terminou a faculdade? When will she return to her town? Quando ela voltará para a sua cidade? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.